Seja muito bem-vindos ao canal Mundo Oculto e hoje eu trago uma notícia para vocês da janela de avião irlandês flagra gigante a 9 mil metros de altura será possível vamos conferir então o irlandês Nick de 30 anos afirma ter registrado uma figura misteriosa enquanto viajava de volta para casa em voo a uma altura de mais de 9 mil metros de acordo com daily mail o gigante nas nuvens deixou os internautas intrigados e está sendo comparado ao robô do filme o gigante de ferro do ano de 1999 ao jornal britânico o irlandês contou que estava a bordo de uma aeronave da companhia easyjet airlines voltando da áustria quando notou a forma estranha e tirou uma foto eu estava sentado à janela com dois colegas de trabalho ao meu lado explica ele eles estavam falando muito e eu estava olhando pela janela consegui ver esta figura à distância depois quando chegamos mais perto essa forma apareceu Nick ainda disse que questionou outros passageiros se elas também estavam vendo a mesma coisa elas ficaram surpresas então eu tirei algumas fotos e em seguida a aeronave passou lentamente foi uma visão que durou uns dois minutos conta ele enquanto irlandês diz que não faz ideia do que seja a criatura internautas criaram teorias sobre além de lembrarem citarem alienígenas outros disseram que a nuvem gigante pode ter sido gerada por chaminé de fábrica eu formato apenas coincidência ou ainda que tenha sido feita no photoshop bom galera é essa notícia ela é da rede tv.org.com.br o link vai estar na descrição se quiser dar uma conferida é só clicar para ver essa notícia lá ok se você gostou do vídeo deixe seu like compartilhe para os seus amigos inscreva-se no canal se ainda não é um inscrito um forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo